Amanhã mesmo eu vou deixar esta cidade Já não suporto a vergonha que eu passo Os meus amigos vivem a zombar de mim Enquanto eu vivo lamentando o meu fracasso Adeus mulher que eu tanto amei na minha vida Mesmo traído meu amor não morrerá E no meu peito guardarei esta amargura E para sempre o seu nome irei chamar E lá distante de você eu lembrarei O seu retrato para sempre guardarei A sua imagem seguirá sempre comigo E nesta terra eu jamais regressarei O seu retrato para sempre guardarei E aí E aí